O meu bem amado Quero fazer de um juramento uma canção Eu prometo por toda a minha vida Ser somente tua e amar-te como nunca Ninguém jamais amou ninguém Oh meu bem amado Estrela pura parecida Eu te amo e te procuro O meu amor O meu amor Maior que tudo quanto existe A meu amor Eu te amo e te procuro Obrigado.